O assunto da nossa live hoje, basicamente, é dar pitacos gratuitos, né? Porque pra dar esse tipo de pitaco, normalmente a gente cobra, né? Uma mentoria, uma consultoria, mas hoje é dia de pitacos gratuitos aqui sobre as ideias de vocês de cursos online, tá bom? Eu fiz uma enquete, fiz uma pergunta aqui num post no meu feed, eu tava lendo as respostas de vocês e eu vou comentar várias delas baseadas na minha experiência, vou dar alguns insights aí pra vocês pensarem bem naquilo que vocês estão pretendendo. Responde aqui pra mim o seguinte, enquanto eu vejo as profissões de vocês, quem de vocês tem vontade ou tá naquele momento de pesquisar pra entender como criar e vender o seu próprio curso online? Então é importante saber aqui quantas pessoas estão interessadas. O tema da nossa live vai ser esse, então eu estou ajudando esse mês a galera que fica me perguntando, os seguidores que querem saber como é que eu ganho dinheiro com o curso online, tá? Então essa live é pra você. Se não for do seu interesse, eu humildemente sugiro que você abra a cabeça e abra os olhos pra esse tipo de negócio, tá? Porque ele pode começar como uma renda paralela na sua vida e pode vir a se tornar, inclusive, a sua renda principal, como é hoje, comigo. E é um tipo de negócio que dá muita liberdade, né? Que muita gente quer. Então é uma forma de você usar o seu conhecimento, às vezes, anos que você ficou trabalhando em alguma coisa ou uma grande paixão que você tem em alguma área, que você é muito bom naquilo, tá bom? Então agradeço os corações aqui, se vocês puderem botar mais, vai, mais corações, vai ter mais endorfina aqui no meu cérebro, vou ficar empolgada aqui nessa live, vou dar muitos, muitos, muitos pitacos, tá bom? Então deixa eu ver aqui as áreas de vocês primeiro, o que é que o pessoal tá falando. Oba! Quem não chora, não mama, né, pessoal? Quem não pede coração, não recebe. Então, sinaliza aqui pro Instagram que vocês estão gostando da live, que vocês estão dando chuva de coração, pra eu ser mais generosa ainda e ficar respondendo perguntas aqui até não poder mais. Então vamos lá. Então temos pessoas que trabalham com coaching, a consultoria de imagem e estilo, temos psicóloga, temos astróloga, só gente maneira. Temos uma fábrica de camiseta, temos a Denise Leite Marketing, que trabalha com gestão de mídias sociais, que eu sei, porque é minha aluna. Temos uma empreendedora digital, como empreendedora digital posso entender então que você já tem os seus cursos online, né? Na Pereira. Então, outra psicóloga, o que mais? Veia cilíndrica, trabalha com desenvolvimento pessoal e espiritualidade, empresa de serviço pra animais de estimação, o mercado enorme, né? Faça limpeza de fachada, olá Carol, preciso sair da caixa, sou aluna do NOS, mas te admiro, te acompanha, show de bola, obrigada, Edi. Edi, né? Às vezes eu leio errado os nomes de vocês aí, vocês vão me perdoando. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver se você já fala, ó, maquiadora, quem mais aqui? Estou super interessada, então aguenta firme aí. Quem está interessado em fazer cursos online, aguenta firme que essa live é pra vocês, né? Tem os curiosos e tem a galera que está, assim, super mão na massa, pesquisando, seguindo pessoas, pegando informação, adquirindo mais e mais conhecimentos nessa área. Não é uma coisa, assim, trivial, básica do nosso dia a dia, fácil demais, mas não é nada impraticável, impossível, porque existem maneiras mais simples de você conquistar isso, né? Passo a passo, aos poucos. Então, temos aqui vários eu, eu tenho cursos de como falar em público, liderança e vendas. Que legal! Então, a Edi já tem vários cursos aqui. Essa live, gente, também vai ser bem interativa, então eu vou querer, vou fazer perguntas, vou querer que vocês falem no chat, então vocês vão tendo um pouquinho de paciência. Eu estou com um post aqui no meu computador, aberto, o post que eu fiz na timeline, onde vocês responderam. E conforme prometido, eu vou ler as respostas de vocês, já até anotei algumas aqui no papelzinho, e vou meio que botar o pé de vocês no chão, né? Vou dar uma fechada aqui nas ideias de vocês, vou dar um choque de realidade, às vezes, né? Porque a gente sabe que não basta ter uma ideia na cabeça, a gente precisa realmente ter uma ideia que tenha potencial de vendas, que tenha demanda pagadora, que seja uma coisa atrativa, e a gente precisa sempre, sempre, 100% das vezes, validar o máximo possível as nossas ideias antes de sair produzindo, fazendo coisas. E hoje em dia o mundo digital está aí para permitir que a gente tenha muita interação com as pessoas, com a nossa audiência, faça pesquisa, pergunte na lista, use stories, use o direct, use a grupo de WhatsApp para a gente conversar com o máximo possível de pessoas que seriam o nosso público-alvo naquela ideia de curso que a gente tem para a gente realmente sentir se as pessoas pagariam por aquilo, né? Porque não é uma coisa assim, ah, só fazer, joga na página, joga no site e vender, tá? Então eu vou realmente dar o máximo de pitacos que eu puder aqui, tá? Me desculpem antecipadamente se eu, como é que fala, contrariar que já é o sonho de alguém, a ideia de alguém, porque tem gente que fala assim, às vezes eu entro numa mentoria com você, Carol, saio feliz da vida por não ter feito uma besteira, não ter cometido um erro, mas você muda completamente minha cabeça, eu estava indo para o norte, você vai para o seu, eu falo, mas o que eu posso fazer? Eu estou aqui não para falar o que você quer, nem para falar o que você gosta, para falar o melhor, só para você ter sucesso e ter resultado, não é mesmo? Ah, então a Denise já botou o curso dela no ar ontem, show de bola, Denise, parabéns, parabéns. Boa noite, Carolina, já acompanhei o trabalho seu antes, estou ansiosa por esse workshop, o workshop é no final do mês, certo? Ah, já estão inscritos para o workshop do final do mês? Já estão? Seria bem legal, então aqui no meu stories, tem um stories que você pode arrastar para cima, convidando você para baixar o checklist, que aliás, eu vou abrir esse checklist aqui, porque eu quero comentar, né, o que eu escrevi nele com vocês também, e você pode se inscrever no workshop, e a gente vai ter algumas aulinhas, que eu vou soltar por e-mail, e isso, para quem acompanha cursos online, sabe que é uma forma que a gente tem de gerar valor para quem acompanha a gente, antes da gente abrir vagas e inscrições para o nosso curso pago, mas o curso gratuito que antecede, já ajuda, nossa, ajuda muita gente, né? Então vamos lá, estou querendo criar, consultora de imagem tem uma loja de moda, gestão de redes sociais, cursando MBA e empreendedorismo, hipnoterapia, fiz o curso Arras no Insta, ótimo, Mariana, que bom! Sou aluna da Arras no Insta, ótimo, temos a Rosana aqui, fazedora de curso também, fazedora de coisa também, aluna, coach palestrante de desenvolvimento pessoal, ai meu Deus, é tanta, vocês estão comentando para caramba, eu estou adorando, só que está demorando, né? Eu terminar de ler tudo, espaço ayurvédico e os clientes, mas os clientes não veem, que pena, provavelmente você não está se promovendo o suficiente, hein? Vergonha não paga a conta, temos mais uma aluna da Arras no Insta, olá Neila, a Neila é um ótimo exemplo que eu vou dar para vocês, vou pegar a Neila aqui, que ela já apareceu, já vou falar do curso dela, que não existe ainda, mas que eu sei que vai sair, Fátima falando que está adorando o curso na Arras no Insta, amém, obrigada, só espero que vocês apliquem, 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 estou produzindo apostilas digitais de peças de feltro, as pessoas querem, procuram, mas não fecham vendas, a sua área aí é bem específica, que eu nem entendi direito, o que é peças de feltro, qual o tema da live, eu falei no início, certo? Qual o assunto de hoje? Hoje é sobre ideias de cursos online, que os meus seguidores colocaram no post que eu fiz, e eu vou dar pitacos, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, então olha só gente, primeiro problema que eu percebi nas respostas de vocês, eu vou chover no molhado, eu sempre falo isso, são propostas de coisas muito, muito, às vezes abrangentes, às vezes abstratas, e quando a gente fala de curso online, o melhor conselho que eu posso dar para vocês, e agarrem esse conselho, é vocês começarem com um foco estreito, então assim, escolham dentro de um tópico maior, que aí eu vou já explicar a diferença de tópico, nicho, persona, para vocês não confundirem as coisas, estão dentro de um tópico, que na verdade é um tema, né, uma grande área, que milhares de pessoas falam sobre aquilo, com abordagens diferentes, eles escolham um nicho de pessoas, um grupo de pessoas, para quem vocês querem falar sobre aquele tópico, então isso é uma coisa bem importante, ou a gente nicha pelo tipo de público, ou a gente nicha pela dor, então vou dar um exemplo muito claro, vamos supor que, vamos supor não, caso real, arrase no Insta, né, já existiam vários cursos de mídia social, de Instagram e tal, então o que eu fiz? Uma análise de mercado, uma análise do meu público, uma análise das minhas habilidades, e busquei uma coisa que tivesse uma proposta, uma promessa de transformação, diferente do que tem no mercado, com um foco mais fechado, fechado para um determinado tipo de público, que são os profissionais liberais e autônomos, né, e também com uma proposta de transformação específica, então tem uma abordagem, tem um gancho específico, que é toda a questão de, ah, como é que eu transformo seguidores em clientes, tá? E por que que isso surgiu? Vou dar um exemplo, surgiu da minha audiência, dos meus alunos, das pessoas falando para mim, que elas tinham uma dor, e eu perguntava, né, ah, no que se refere a Instagram, qual é a sua maior dificuldade? A gente tem que fazer essa pergunta, para o tipo de público com quem a gente fala, com nossa audiência, seja uma audiência de Instagram, uma audiência de lista de transmissão no WhatsApp, ou de e-mail, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta. Dentro daquilo que a gente fala, que pode ser espiritualidade, produtividade, marketing, liderança, então, estou falando aqui dos grandes, grandes áreas, né, grandes temas, grandes tópicos, estética, que vocês falaram muito, emagrecimento, isso tudo são tópicos, são coisas muito, muito amplas, muito abrangentes. Então, na sua audiência, existe um perfil de público, ou, às vezes, você quer tratar uma, com um público específico, e, portanto, você quer atrair mais aquele público, né, quero atrair mais mulheres, ou quero falar, com mulheres mais ligadas em saúde, do que emagrecer. Então, existem N tipos de públicos, que você pode criar um nicho específico, e criar um mercado completamente novo, para você, que ninguém ainda está abordando, que ninguém está falando. Então, essa é a importância, fundamental, hoje em dia, no mundo, nesse estágio, que a gente está do mercado, já cinco anos depois, que eu estou nisso desde 2014, lá tinha pouca concorrência, hoje a concorrência, ela é grande, o mercado ainda é grande, tem muito espaço para crescer, para expandir, não vai diminuir tão cedo, só vai crescer, né, porque as pessoas agora, já tem a experiência de comprar online, elas já estão confiantes, então não tem mais aquele medo do nisso, elas já sabem como funciona, então o mercado só vai expandir, só vai crescer, mas cada vez mais, tem mais e mais pessoas falando, e pessoas que já são assim, já estão num nível de autoridade enorme, pessoas que têm, uma, a legião de fãs na internet, que já são, algumas já são até celebridades, então a gente tem que ver que dentro da mesma área, a gente vai competir com pessoas que às vezes são celebridades, mas que se a gente trouxer para um foco, e uma proposta de transformação mais específica, a gente tem mais chances de sucesso, porque aquele gancho vai falar exatamente, com aquela necessidade que a pessoa tem, com aquela dor que ela tem, então, é o exemplo, para eu chegar na proposta do meu curso lá, ah, não foi assim, não é um curso de Instagram, para você aprender a mexer no Instagram, mais um, sem falar da quantidade de conteúdo gratuito que a gente concorre, né, que tem, apesar de que isso também não é motivo para você desanimar, por quê? Porque essa quantidade de conteúdo gratuito, ela, ao contrário, ela nos favorece, pessoas que querem criar cursos online, por quê? Porque a pessoa fica completamente sobrecarregada, confusa, não sabe se pode confiar na informação gratuita que está na internet, perde muito tempo, as pessoas compram tempo, elas compram atalhos, elas compram métodos, quando elas estão comprando um curso, que é passo a passo, mastigado, então, isso não é problema, esse não é, definitivamente, esse não é o problema, porque quanto mais informação gratuita tiver na internet, melhor para a gente, que tem a capacidade de pegar, estruturar, mastigar, encadear a informação num método que seja confiável, né, e aí por isso que é tão importante a autoridade do profissional, é a confiança que o profissional tem, porque a pessoa fala assim, não, tem muita coisa, cada uma diz uma coisa, tem coisa desatualizada na internet, tem coisa de 2014 que já não vale mais, eu não sei o que que é, eu não sei o que que está certo, o que que está errado, então assim, já que eu sigo a fulana e eu gosto, o trabalho da fulana é bom, eu acompanho o conteúdo gratuito da fulana, a fulana tem depoimentos, a fulana é super, passa credibilidade, confiança, então eu vou comprar aqui o trabalho da fulana, porque eu vou gastar muito menos tempo para aprender, né, além do que eu vou aprender a perspectiva da fulana, o olhar da fulana, então é muito importante que vocês definitivamente esqueçam essa história de, eu quero fazer um curso de autoconhecimento, é muito amplo, é muito genérico, então pensem assim, eu quero fazer um curso de autoconhecimento, para quem, para que, com que proposta de transformação, e aí, depois desse escopo mais bem definido, que é, dentro do tópico, eu defini um nicho, eu defini um tipo de público específico, que é a persona, aí eu consigo partir para pesquisar e perguntar, para esse público que eu escolhi, né, o que que eles acham daquela ideia, é se aquela ideia é vendável, porque aí vem a segunda etapa, que é a gente validar aquilo, como um produto a ser vendido, porque às vezes as pessoas adoram, adoram autoconhecimento, todo mundo lê sobre autoconhecimento, todo mundo, de uma forma ou de outra, se encanta, e gosta de ler, porque é o tipo daquela leitura, o tipo do conteúdo, que faz bem para a gente, né, autoconhecimento, agora, daí a pessoa, né, tirar dinheiro do bolso, passar um cartão de crédito, para uma pessoa que às vezes não é nem tão celebridade assim, e que ela vai comprar um curso assim, que é um curso genérico de autoconhecimento, o que que acontece? Na hora, na hora, o cérebro da pessoa, é, cria uma série de pontos de interrogação, ela cria para ela mesma, objeções do tipo assim, eu não sei se vai me ajudar, eu não sei se é para mim, porque assim, para que que eu estou ganhando, buscando autoconhecimento, né, qual é o fim? O autoconhecimento é um meio, ele é um processo para eu chegar numa finalidade, num objetivo, então o que você tem que mapear, é o objetivo da pessoa, então, eu não consigo me imaginar comprando um curso, simplesmente de autoconhecimento, por autoconhecimento, né, às vezes a gente até faz isso, mas a gente faz isso até porque a gente gosta muito do, da pessoa que está produzindo, aquele coisa, ah, então eu quero estar mais perto de fulana, de Paula Abreu, de Tony Robbins, de Brandon Bouchard, de Paulo Vieira, então eu vou lá, eu compro até de olhos fechados, não sei nem o que que ela vai, não tem nem promessa, não tem nada, porque eu amo tudo que a fulana faz, mas para quem está começando, não façam isso, porque vai ser um tiro na água, vocês vão chegar com uma proposta aberta, e a pessoa não vai entender se aquilo é para ela ou não, por exemplo, o próximo passo que eu menciono no checklist é assim, definiu o tópico, definiu o nicho, definiu a persona, que é o público específico, agora vem o principal, que é o que? A pergunta problema do curso, então vocês têm que definir qual é o problema que esse curso vai resolver, e que as pessoas querem resolver, então por exemplo, arrasem no Instagram, eu foquei em ajudar pessoas a se posicionarem, para que elas conquistem clientes, bons pagadores, bons clientes, que elas atraem clientes que realmente paguem, e que estejam dispostas a comprar pelo profissionalismo, pela qualidade, então é um curso para as pessoas se diferenciarem no Instagram, para elas realmente terem posicionamento no Instagram, para elas se destacarem pelo conteúdo, pela proposta delas, e quando a gente vê, por exemplo, tem pessoas que têm outros objetivos, elas têm outros problemas, elas ainda estão muito focadas em ganhar seguidor, é outro curso, não é esse, então a pergunta problema do meu curso é assim, como é que eu faço para atrair clientes? Essa é a pergunta problema, então eu formatei um método para como você usar o Instagram, para ser um profissional mais atrativo para clientes, para ter clientes, não para ter curtidas, não para ter seguidores, para ter clientes, enquanto tem gente que vende curso que é para seguidor, que vende curso que é para cliente, tem gente que vende curso que é genérico, é tipo assim, ah não, para mexer, para mexer, para botar musiquinha, é para aprender a apertar o botão, concorda que é outro público, talvez é um público mais de terceira idade, que é um público muito, muito leigo, muito iniciante, que esse público vai ficar feliz de receber um curso, que ensine a apertar um botão, o meu público vai me xingar, vai falar assim, não, mas eu não quero aprender a subir um stories, eu não quero aprender a fazer uma, postar, a criar uma conta, não, você tem que partir da premissa, de qual estágio que o seu público está, ele é mais iniciante, ele é mais intermediário, ele é mais avançado, você não pode querer misturar tudo num bolo só, porque você vai ter insatisfação, e o que faz o seu produto se perpetuar, e vender mais, 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 o que que é? É o produto ser bom, é você ter atraído para ele, as pessoas certas, para que as pessoas fiquem satisfeitas, e as próprias pessoas falam, e trazem novas pessoas também, vocês viram aqui, algumas pessoas falando, ah, estou adorando, estou adorando o Arras no Insta, está funcionando para mim, eu não falei nada, e a Aline já está aqui no chat, estou fazendo o Arras, e está realmente mudando a minha vida, então, isso é um depoimento, testemunho, que eu estou tendo aqui agora no chat para vocês, mas isso só acontece, por quê? Porque existe uma decisão anterior, na estratégia, na ideia do curso, na concepção, de você focar em um público específico, né? Então, o que que é, às vezes, você nicha, esse caso aí, é uma dor, eu nichei pela dor, a dor de não conseguir transformar seguidores em clientes, a dor de não conseguir ter uma agenda cheia, por exemplo, eu falei com uma cliente hoje, como é que está a sua agenda? Então, eu pesquiso os clientes, aí a fulana fala, ah, minha agenda está fraquinha, então, até a maneira como a pessoa fala, a gente vê qual é a dor dela, minha agenda está fraquinha, então, eu posso usar isso na minha comunicação, a agenda está fraquinha, eu talvez nem falasse dessa maneira, por isso que é importante você ouvir mesmo do cliente, a dor da maneira que ele fala, na linguagem dele, tá? Agora, eu poderia também ter feito, sabe o quê? Como outras pessoas podem fazer, ah, vamos supor que fosse nichar não pela dor, mas nichar pelo, pela profissão, ou pelo tipo de público, vou dar um outro exemplo, eu tenho uma aluna lá no Empreendance Digital, que ela dá curso de liderança, quantos milhões de pessoas vocês conhecem, que querem se posicionar, ou ser autoridade em liderança? Um monte, e um monte de gente boa, competente, tem gente até que já dá cursos presenciais, e aí o que que é essa, qual que é o diferencial dessa minha aluna? que tá fazendo ela ser procurada por RH de empresas, ela tá se destacando no LinkedIn, por quê? Porque o dela é liderança offshore, é por um segmento, é um tipo de profissão, um público específico, que trabalha embarcado naquelas, na indústria de petróleo, então, tá meio quebrada essa indústria, né, mas ela cansou de fazer treinamentos gigantescos para essa indústria, para essas empresas, ganhando muito bem, obrigada por isso, né, e hoje ela tá indo para o online, que tem toda a adequação, até porque o pessoal trabalha embarcado, né, vou dar um outro exemplo, a minha aluna Prof. Pri, né, Prof. Pri, que adoro ela, não sei se ela tá aí, vocês podem seguir ela no Instagram também, a Prof. Pri, ela dava aula de espanhol, ela é autodidata, ela fala espanhol super bem, ela aprendeu espanhol usando a internet, tudo, então, ela tem uma habilidade especial, né, ela tem uma competência que não é muito comum, de ajudar as pessoas a aprenderem espanhol até por conta própria, sozinhas, usando os recursos que tem na internet, mas existe um método que ela criou para isso, só que, para começar, ela também estava achando muito amplo, porque concorre com, então, ela fez um curso específico, que tem um, resolve um problema específico, que é a pergunta problema que eu falo, que é o próximo passo, que é o curso de espanhol para uma determinada prova, então, ela identificou uma dor, uma demanda pagadora que já estava rolando, conversando com a audiência dela, pessoas que estavam procurando, começou a ficar meio evidente, que várias pessoas estavam procurando um espanhol, para passar numa determinada prova, de proficiência em alguma coisa, para estudar na Argentina, medicina, não sei se era medicina, não me lembro dos detalhes, e aí ela criou esse curso menor, e agora ela vai fazer um upgrade, vai fazer outros nichos, outros cursos, mas ela também está aí, já, rapidamente, usando basicamente também o Instagram, e alguns poucos recursos que ela tinha, ela não tinha dinheiro para lançar, ela mesmo fala, eu tinha 50 reais, e a melhor coisa que eu fiz, foi definir muito, muito, muito bem a minha persona, pegar aquele mapa da persona, que você ensina, Carol, e definir muito bem, quem era a pessoa que eu queria atrair, qual era o problema que eu queria resolver, porque a partir daí que surgiu, toda a modelagem do curso, os módulos, e a maneira de lançar também, porque isso vai impactar, em todo o discurso que você vai usar depois, então, eu vou pegar alguns exemplos aqui de vocês, então, por exemplo, marketing pessoal, se eu falo marketing pessoal, isso até é uma dor, eu trabalho muito marketing pessoal, eu tenho um curso Alquimia da Autoridade, que é totalmente focado em marketing pessoal, só que, se eu trabalho marketing pessoal para advogados, então, olha o fit que isso dá, olha o apelo que isso tem, por mais, aí a gente tem uma tendência a achar, que a gente está perdendo, só que na verdade, a gente está ganhando muito, porque, se a gente ficar no discurso genérico, é capaz de todo mundo ficar assim, hum, eu queria, mas não sei, talvez não seja exatamente o que eu preciso, posso gastar dinheiro à toa, talvez não resolva o meu problema, exatamente, né, agora, se você é um advogado, vê assim, marketing pessoal para advogados, que a gente sabe que tem uma série de restrições, né, de conselhos e tal, mesma coisa com os nutricionistas, mesma coisa com o médico, aí, vou dar o exemplo da Neila, que está aqui, a Neila, é, é, ela, o marido dela é médico, pediatra, e aí, ela é advogada, e ela largou a advocacia, começou a estudar marketing digital, e como ela tem esse, essa habilidade, de, as competências que ela adquiriu como advogada, então, ela sabe exatamente fazer a coisa, de um jeito que não, é, fira, né, o código de ética e tal, e isso fez com que ela escolhesse trabalhar o marketing digital para médico, então, ela é marketing médico, e hoje, ela já tem fila de gente, de cliente, por quê? Porque as pessoas chegam para ela, é, com a segurança de que vai resolver o problema, né, então, isso dá muita, dá muito conforto para a pessoa que está pagando, a pessoa paga até mais, porque ela vê que aquilo é voltado especificamente para a necessidade dela, e aí, o que que acontece, gente, a gente perde alguns clientes, sim, e está tudo bem, em compensação, a gente passa a ser a melhor opção, para aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que tem aquele problema, entende o que eu estou falando? Então, já dei aqui alguns exemplos, certo? Então, vocês falaram para mim, ó, eu quero fazer algo na área de estética, o quê na área de estética? Estética é apenas uma área, não é um curso, o quê? Defina, ah, eu quero, eu quero ensinar, a, vou dar um exemplo de outra aluna minha, que o trabalho dela é incrível, ela criou um curso, que até já lançou agora, que são umas ginásticas, com os dedos, faciais, que ela faz uma estimulação diária, que faz, todo cientificamente embasado, e tudo, que faz uma produção de colágeno, na pele da mulher natural, uma mulher já mais velha, então, público específico, então, não é aberto estética, e ela chama de botox natural, né, que você não precisa fazer invasões e tal, é uma proposta diferente, tem um outro apelo, não é simplesmente estética, se você falar estética, você não vai acabar nunca, nem de gravar um curso, porque ele não tem, ele não tem nem, não tem nem fim, né, porque vamos supor que eu fosse fazer um curso de marketing digital, milhões de pessoas iam vir no meu direct, no meu WhatsApp, perguntar assim, mas o que você ensina nesse curso de marketing digital exatamente, porque eu só queria Instagram, a outra fazia, mas eu só queria, eu só queria aprender e-mail marketing, então, dentro de marketing, marketing digital não é um nicho, é um mercado, é um segmento, é um tópico, dentro do marketing digital, dá para fazer nichos por dores, dá para fazer nichos por tipo de público, tipo, para psicólogo, para nutricionista, para não sei o que, e dá para fazer também, pelas próprias modalidades, tem várias modalidades de marketing digital, então, tem a galera do e-mail marketing, tem a galera do marketing no Instagram, então, por exemplo, dentro do segmento de marketing digital, o meu nicho é o Instagram marketing, marketing no Instagram, e dentro do meu nicho, eu tenho público específico, em quem eu mirei, e para quem, em quem eu me espelhei, pessoas com que eu pesquisei, para eu entrar a fundo nas dificuldades que essas pessoas tinham, né? Então, gente, acho que eu já falei bastante sobre isso, mas assim, por que eu estou sendo chata, chovendo no molhado, batendo nessa tecla, por quê? Porque eu já estou acostumada com isso, é o erro de 10 entre 10 pessoas que querem fazer curso online, e o trabalho, e o mercado, ele não, ele está cada vez mais, as pessoas estão exigentes, a concorrência aumentou, apesar do mercado só estar crescendo, está bombando, porque as pessoas estão mais confiantes, cada vez mais, e inclusive, é cômodo você fazer coisas online, você faz coisas incríveis, que você jamais poderia viajar para fazer, né? Então, eu faço coisas nos Estados Unidos, com mentores incríveis, então, para mim, é uma solução perfeita para a minha situação, o meu contexto, né? Então, eu tenho filhas pequenas, eu posso viajar toda hora, mas eu posso fazer um curso online, e está me capacitando, na minha, então, não é que o mercado está diminuindo, porque a concorrência está aumentando, não, a concorrência está ficando maior, mais profissional, à medida que o mercado também vai abraçando, a ideia dos cursos online, e mais e mais pessoas querem comprar cursos online, então, você tem que entrar com o pé no chão, né? E você tem que entrar com essa proposta mais específica, principalmente no início, aí, depois que você tiver alunos, depois que tiver audiências, você vai conhecendo a sua audiência, e outras oportunidades de negócio vão surgindo da sua própria audiência, que é o meu caso, eu tenho na minha audiência pessoas como vocês, que querem aprender marketing no Instagram, para quê? Para atrair clientes, lotar agendas, se posicionar no digital. E eu tenho uma pequena parcela menor, porque esse mercado de Instagram, posicionamento e tal, ele é um mercado maior, né? Grande parte das pessoas hoje precisa disso, todo mundo precisa, todas as profissões, inclusive. Mas aí eu vou lá, eu tenho uma parte dos meus alunos, que é, por exemplo, coaches e consultores, me seguem demais, demais, demais. qual que é a tendência natural de quem é coach e consultor? Natural, é ter um produto digital. Por quê? Porque chega uma hora que ele não aguenta mais ficar atendendo o dia inteiro, nem que ele tenha agenda lotada, ele tem um teto de receita, ele tem um limite que ele consegue fazer de dinheiro. E às vezes ele tem dinheiro no mês, agenda lotada no mês, aí no outro mês os clientes somem, o que que aconteceu? Ninguém mais quer fechar. Ou então, né, a pessoa fica mais dura, bate uma crise, aí desprioriza fazer coaching, trabalho de desenvolvimento pessoal e tal, tal, tal. E aí, o que que acontece? Ter uma receita, um produto de renda passiva, é uma decisão inteligente na cesta de produtos e serviços dele, porque uma coisa compensa a outra, uma coisa complementa a outra, ele pode, enquanto tá atendendo, ele tá fazendo renda, enquanto tá dormindo, ele tá fazendo renda. E é um produto que a gente grava uma vez e vende centenas de vezes. Claro que tem que dar suporte, não é só assim, fácil, o que dizem de facilidade é tudo mentira. Por quê? Vocês são meus alunos, eu tenho que dar suporte pra vocês, eu tenho que fazer atualizações pra vocês, eu tenho que responder as perguntas de vocês. Então, não é assim, as coisas também, aí eu tenho que ter uma assistente pra me ajudar com isso. Mas isso é um crescimento natural, né? À medida que você vai tendo mais e mais pessoas. Mas essa é uma parcela da minha audiência que com o tempo eu fui identificando e esse ano começaram a me pedir, me perturbar. Poxa, Carol, a gente vê que você vive de cursos online há três anos e tal, e a gente adora os seus cursos, e você faz tão bem, ensina pra gente. Então, cada pessoa, inclusive, tem um jeito de ensinar, tem uma abordagem, e ela tem o conjunto de técnicas e experiências dela que geram o método dela. Então, cada pessoa é única. Cada pessoa vai ensinar, por exemplo, fazer doce, confeitaria, de uma maneira diferente da outra. A gente não pode, muita gente me pergunta assim, mas tem tanto vídeo na internet de confeitaria, de não sei o que lá. Mas o que você vai fazer pra se diferenciar? Sem falar que a sua audiência vai ser conectada com você. Então, às vezes, ela vai querer ouvir de você, pois é você que é autoridade pra ela, você que é referência pra ela. Entendeu? Então, galera, essa é a parte, essa é a... Ó, tô vendo também aqui a Ana Cláudia personalizada, vou dar o exemplo dela. Eu vou vendo vocês e vou lembrando dos exemplos das pessoas que me seguem, que fazem curso comigo, que já lançaram produtos. A Ana Cláudia, ela é... Faz lembrancinhas de festa. Me corrija se eu tô errada, Ana Cláudia. E ela ajuda outras mulheres a ganharem dinheiro fazendo lembrancinhas de festa. Então, o curso dela é bem específico. Ela ensina uma coisa prática, útil, e ela tem uma proposta de valor que é gerar renda extra pra essas mulheres. Então, tem um público específico, é um segmento até de mais de baixa renda, são mulheres, são mulheres donas de casa, percebem? Tem toda a especificidade. E ela fazia isso profissionalmente, acho que faz até hoje, né? Mas, à medida que você vai tendo os cursos online, você vai até deixando de fazer o individual, deixando de fazer o dia a dia, de entregar serviço, porque isso toma muito tempo, muito tempo. Que é o meu caso hoje, que eu faço mentorias, faço. Agora mesmo, tava numa que durou três horas, mentorias, mas são cada vez mais mentorias com um objetivo específico, por um valor mais alto, né? Porque eu já tô numa situação que eu tenho pouco tempo pra fazer mentoria. Então, eu consigo escolher os meus clientes, os clientes que realmente podem pagar o que eu cobro pela minha hora. Entendeu? Ó, papelaria personalizada, mães. Então, tem bastante campo pra crescer com rendas, fontes de rendas adicionais, passivas, que no início não vai ser uma fortuna milionária, não se iludam que é fácil do dia pra noite você fazer uma fortuna milionária. Tem algumas áreas que são mais aquecidas, que são mais quentes, que tem uma demanda reprimida, que aí se tornam mais fáceis, outras nem tanto. Em compensação, essas áreas muito aquecidas, por exemplo, os três nichos, né, que eles chamam de nicho, mas eu não chamo de nicho, porque é o mercado, os três mercados que mais vendem na internet. Saúde, emagrecimento, relacionamento e o mercado de dinheiro. Então, o que a gente chama de mercado de dinheiro? São outros cursos que ajudam as pessoas a ganharem dinheiro. Então, quando as pessoas pagam um curso online, elas querem ter um resultado esperado pragmático com aquilo. ou vai curar uma dor emocional muito grande delas que elas estão sofrendo, ou elas estão em grande sofrimento emocional, ou elas estão em grande sofrimento financeiro. E aí, tem gente que, às vezes, não tem nem dinheiro e compra porque sabe que vai aplicar aquilo para fazer mais dinheiro, ou para criar uma renda nova para a casa dela. Então, por que que cursos do tipo, fazer a tiara de bebê, que é uma coisa que dá muito certo, cursos de marketing digital, por que que vendem tanto? Curso de afiliado. Por quê? Porque as pessoas precisam disso para fazer dinheiro, para botar dinheiro em casa. O curso da Ana Paula, por exemplo, né, que, já vou responder aqui, que a Cris Guedes está falando, a Cida, a Ana Cláudia, o mercado dela não é nem relacionamento nem saúde e emagrecimento, é o mercado de dinheiro. O meu se insere nisso. Por quê? Porque o curso online é para as pessoas fazerem renda, dinheiro, então ele está inserido nesse pilar aí. Já relacionamento, por exemplo, é uma coisa que, necessidade meio básica das pessoas, né, a pessoa, ou a pessoa está destruída porque está sem marido, sem mulher, não sei o que lá, ou ela tem uma série de problemas já no casamento, então tem vários nessa área, mas pensem que tem que ser coisas específicas. Então, vou dar um exemplo, tem uma amiga minha, que inclusive eu entrevistei e vocês devem ter recebido um vídeo que eu mandei que chama As Criadoras de Conteúdo Episódio 1. Eu entrevistei duas amigas, uma tem um curso na área de relacionamento e são, assim, mais desconhecidas, nem são tanto, e como eu, assim, pessoas normais, né, que não são gurus, celebridades, para vocês verem que todo mundo pode ter a sua fonte de renda passiva. A Laurinha, ela tem um curso que chama Tinderela, que ajuda as pessoas a usarem os aplicativos de Tinder e tal, para não cair roubada na noite. E tem muita gente que consegue marido, mulher, relacionamento bacana, usando esses aplicativos de uma maneira mais assertiva. E ela também dá aconselhamento para mulheres e tal. Eu já tenho uma outra aluna que é o foco completamente diferente, que é a Valéria do Viva Seu Amor Ideal, que, aliás, está muito legal, o Instagram dela estava olhando agora há pouco, há quatro meses atrás, nem Instagram ela tinha, e ela está bombando lá. O foco dela é completamente diferente, então, ela fala, ela ajuda mulheres, né, que até já desistiram de ter um relacionamento, de tão magoadas, feridas, não sei o quê, que ela chama aquelas mulheres impulsivas, mulheres dedo podre, são aquelas que deram errado em todos os relacionamentos, mas não tem nenhum foco em aplicativo, nenhum foco em arrumar homem na noite, é completamente diferente. Então, e daí, você vai tendo outras abordagens, coisas para, que justamente essas abordagens é que vai segmentando e separando os públicos. Já a Lua, outra amiga que eu entrevistei, que eu mandei esse vídeo para vocês, é Finanças Pessoais, mas os cursos delas são muito específicos, um é para, é, como é que é, um é para criar filhos prósperos, então, olha a necessidade que hoje nós, que somos mais conscientes, pais, temos de fazer os nossos filhos aprenderem a lidar com dinheiro desde cedo, então, curso específico, não tinha nenhum no mercado quando ela lançou. Aí ela tem o outro chamado Casa Próspera, que também é uma série de técnicas mais alternativas, ela mistura uma série de coisas que ela sempre gostou e tal, que são das habilidades dela, Feng Shui, uma série de outras coisas, para você trazer prosperidade para a sua casa, destralhe, não sei o que, e tem gente que adora isso, tem gente que é mais holística, mais alternativa, então, tem público também, e tem um outro que é para os casais, né, em paz com dinheiro, que é mais para a parte de organização financeira, finanças pessoais e tal, enfim, enfim, então, eu queria mais era focar para trazer o pé de vocês para o chão, no que se refere a entender que existe tópico, dentro do tópico, busque nichar de alguma forma, ou pela dor, ou pelo tipo de profissão, ou pelas modalidades e tal, e depois tem um estágio muito, muito importante, seríssimo, que é, não saia fazendo nada, não saia formatando, não saia lançando, não saia gravando, não saia produzindo, se você não fizer uma boa pesquisa com as personas, que são aquelas pessoas que você, na teoria, colocou assim, ó, esse é o meu cliente ideal, então, se a minha persona for coach, então, eu vou lá, passar uma pesquisa, vou conversar, vou chamar coaches que são meus alunos, vou chamar coaches que são amigos, vou chamar coaches aqui pelo direct, e vou pedir para eles responderem umas perguntas para que eu ouça na perspectiva deles, que é fazer empatia, né, que a gente chama, entrar na mente deles mesmo, e saber o que que tem apelo para eles, o que que é dor de verdade, porque às vezes a gente infere, a dor é essa, não é, a dor, a gente acha que a dor está no norte, a dor está no sul, a dor que ele pagaria, porque até que passe o cartão de crédito para pagar, são léguas, né, então, a gente realmente tem que identificar e encontrar as nossas habilidades, experiências de vida, que a soma delas faz com que a gente seja um profissional único, com uma abordagem única, por isso que tem espaço para todo mundo, e fazer isso encontrar com necessidades reais do mundo, que as pessoas precisam resolver e que elas pagariam para resolver, legal? Legal, então tá, espero que sim, que agora eu quero responder, porque eu já vi que tem vários comentáriozinhos aqui, tá, então vamos lá, faz um curso sobre isso, sobre o que? Já manda a demanda aí que eu tô meio criadora de curso, fazedora de curso, já vou fazer outro agora, tá, alguém me perguntou, preciso clarear meu caminho, como fazer para expandir minhas vendas? Pois é, a sua pergunta é tão genérica que eu não consigo nem te ajudar, então, realmente, precisa de clareza em tudo, lembra que o seu público-alvo vai olhar para o seu curso, vai olhar para a página de vendas do seu curso, para a promessa que tá lá, escrita em cima e ele precisa de clareza, clareza, ele precisa olhar e falar assim, nossa, isso aqui vai me fazer atingir esse e esse resultado, pelo menos essa é a proposta, claro que os resultados eles são individuais, tem gente que vai lotar agenda, tem gente que não vai lotar agenda, eu não posso me responsabilizar pela qualidade, por exemplo, do que você posta, o conteúdo é seu, mas eu te dou o passo a passo e o método para você saber o que você precisa fazer para que você realmente atraia e feche clientes, entende? Então assim, ah, eu tenho pessoas que realmente tem resultados e outras que não comem qualquer coisa da vida, tem gente que pega um curso, um conteúdo e não consegue nem entender, então assim, ela não é para ela, e tem gente que pega e fala assim, putz, mas eu não consigo fazer e também não consegue buscar ajuda, e tem gente que fala assim, caceta, cara, só de ouvir essas aulas eu já estou com tanta ideia, eu estou com tanta ideia, tanto insight, eu tenho um depoimento de uma arquiteta que está lá na página do meu curso, que ela falou que ela não conseguia nem dormir de tanta ideia que ela viu de coisas que ela podia melhorar, implementar e tal, e isso porque ela fala que 50% dos clientes dela já estavam vindo do Instagram, então assim, ela tirou um mega proveito de tudo que ela ouviu, das técnicas, das estratégias do curso, então assim, resultados são individuais, mas o que você precisa provar para as pessoas é que é possível chegar naquele resultado, porque tem gente que chega naquele resultado, os meus clientes vêm do Insta, então o que eu explico e que eu demonstro para vocês, a caixa preta que eu demonstro para vocês, que eu abro para vocês lá, é tudo que eu faço para atrair clientes e eu atraio diariamente clientes, pessoas que nunca me viram, que viram clientes de curso e que viram clientes de mentoria, que viram clientes de consultoria e de várias outras coisas, legal? Então, Caroline, tem uma vivência empírica que é um problema muito comum para várias pessoas, porém, como eu estou no início da minha carreira, tenho muito conteúdo, porém, não estou conseguindo. Ok, Lucas, não sei qual é o problema que você diz que é da maioria das pessoas, se você quiser colocar aqui, eu posso dar um pitaco. Cara, sobre liderança ainda é válido? Vale tudo que eu falei aqui. Todos os tópicos são válidos desde que você faça uma proposta com um foco, uma coisa mais específica, liderança para quem, com que finalidade, porque fazer liderança, por exemplo, para dono de pequeno negócio é completamente diferente de fazer para executivo. Eu dei o exemplo do offshore, que é uma outra coisa, é um segmento de mercado, então, criou-se um curso de liderança para esse tipo, liderança para mulheres, então, olha, tem mil maneiras de você, dentro da sua capacidade, aí das suas competências, você estreitar esse foco aí, Carol, nossa maior dúvida é falar a linguagem do nosso público, somos terapeutas ocupacionais, atendemos crianças com autismo. Público, perfeito, dor grave, altíssima, muita gente precisando, vai resolver problemas do mundo, os números mostram isso, eu tenho criança autista na família, então, me aproximei dessa dor, família próxima, então, me aproximei dessa dor recentemente, e a gente vê, olha o tamanho desse mercado, hoje eu acho, eu não me lembro os números, mas, há pouco tempo, era uma em cada dez crianças, hoje a perspectiva, é uma em cada cinco, a perspectiva daqui a alguns anos, dizem que vai ser uma em cada três, e ninguém sabe direito de onde vem, para onde vai, não tem prova científica ainda, mas uns dizem que é o alumínio da água, outros dizem que tem a ver com essa alimentação industrializada, que a coisa está piorando, então, olha só, é um público hiper específico, entendeu? Inclusive, eu tenho um colega que eu gosto muito do trabalho dele, que ele vai fazer um curso online, porque o que ele faz, olha que interessante, ele, já, na vida normal dele, ele e a namorada, eles ajudam pessoas, como consultores, a tirar, terem aquelas isenções, que você tem de IPVA, de impostos, principalmente IPVA, né, tem um outro tipo de imposto também, que tipo, faz a pessoa economizar muito, e ela nem sabe que ela tem direito, então, quem tem criança autista, por exemplo, tem direito de ter todas essas isenções, você tem um processo, uma papelada, e você ganha, tipo, você pode economizar 20 mil, 30 mil no ano, com isso, e as pessoas não sabem, quem tem hernia de disco, tem direito, além dos deficientes normais, tem outras pessoas, porque isso não é muito divulgado, então, como ele faz isso no dia a dia, ele estava transformando, esse conhecimento, para escalar ele, num ebook, num curso online, onde ele possa ajudar, mais pessoas sozinhas, sem precisar da consultoria, a fazerem os seus processos, a burocracia, para terem essas isenções, sem precisar, então, em geral, é assim que nasce, né, você tem um conhecimento, você consegue atender, 10 pessoas, como é que você expande, esse conhecimento, para outras milhares de pessoas, o curso online, é o caminho, legal? Entenderam? Então, gente, o que você acha, de colocar preços no Instagram, eu particularmente, acho ótimo, tá? A Cris, está perguntando, se meu curso, é tipo fórmula de lançamento, não, é outro método, agora, eu já fiz fórmula de lançamento, então, eu uso coisas, que eu aplico, então, o que eu apliquei, do fórmula de lançamento, e que funciona para mim, claro, claramente, está compartilhado, com vocês no curso, não é, cópia, não é réplica, não é pirataria, do fórmula de lançamento, como eu falei, eu já fiz o dele, e já fiz de mentor americano, que ensina também, eu já tenho resultado, das minhas próprias experiências, o que deu certo, o que não deu certo, até porque, não funciona, as coisas não funcionam iguais, para todo mundo, e para todos os nichos, então, existe o fórmula, e muita coisa, eu me baseio no fórmula, nos meus lançamentos, mas eu também, customizo muitas coisas, para a minha essência, muita coisa, sempre fiz, sempre customizei, para algumas coisas, não, isso aqui, não combina comigo, não é minha essência, então, não faço, faço menos, faço mais suave, então, eu tenho um curso chamado, psicólogo vai à escola, meu público são psicólogos, que querem conquistar as escolas, legal, então, você tem que realmente, conversar, com muitos psicólogos, colegas e tudo, se esse curso, está empacotado, de uma forma, que resolve uma dor deles, e que eles querem pagar, que eles querem comprar, né, alguém está falando de mães, e tal, deixa eu ver se tem mais, aqui, eu acho que já está se aproximando, do fim da nossa live, né, que vocês sabem que, com uma hora ela cai, eu trabalho com marketing multinível, como posso usar o método, o método, é para fazer cursos online, diferente do fórmula, que o fórmula, eles mesmos dizem que, você pode usar para vender tapete, que é uma metodologia de marketing, então, você pode usar para vender, qualquer coisa, até, para vender serviço, não sei o que, não, eu, aí entende a questão da especificidade, já tem um monte de gente fazendo, tem o nós, do Bruno Pinheiro, ensina o método dele, que é bem parecido com o fórmula, o fórmula já existe, que é o consagrado, né, o maior do mercado, eu, não digo que o meu curso, é para vender qualquer coisa, o meu é para criar, e vender o curso online, inclusive, eu abordo, toda a parte, de, modelagem do curso, criar a jornada do aluno, fazer o planejamento do curso, que o fórmula, ele só aborda, o lançamento, ele não te dá, toda, ele não cobre toda essa parte de entender quem é a pessoa, para quem é o curso, qual é a modelagem do curso, como fazer os módulos, como desenvolver, como transformar o conhecimento em um curso, em módulos, então, eu já venho desde aí, por exemplo, eu ensino a parte de ferramentas, os outros cursos que tem no mercado, eu te conheço, talvez tenha um que, talvez, entre mais nessa parte de tutoriais, eu ensino as ferramentas, então, eu abro a tela, mostro tutoriais, meu público, eu estudei tudo que tinha, e aí, o meu curso, eu fiz ele, que vai desde a estratégia, da concepção do curso, criar o curso, desenvolver, até o operacional, que é uma coisa que pouca gente ensina, então, tem que fazer um webinário, faz parte do método, você fazer um webinário de pré-venda, validar e tudo, eu ensino a entrar na ferramenta do webinário, a configurar o webinário, a parte chata, que quase, que depois você tem que se virar para aprender, isso tudo, eu coloquei dentro do meu curso, como um diferencial, entendeu? Meu, então, é isso que a gente tem que entender, o que que tem no mercado, qual é o meu diferencial, como é que eu vou fazer o meu curso, ser mais irresistível, do que o do outro, tá bom? Alguém está falando, não consegui segmentar, achar meu nicho, mesmo que sabendo, 90% das pessoas, tem medo de falar em público, será que eu estou errando na copy, não estou conseguindo engajar, já, difícil, é saber, não conheço a copy, tudo, o que eu sei, o que eu posso te afirmar, é que o medo de falar em público, é uma grande dor, né? Eu tenho um, tem pesquisa, inclusive, sobre isso, e muita gente precisa, eu tenho um aluno, que está lá no Empreendas Digital, que é um cara fantástico, ele é um treinador, que dá treinamento de liderança, além disso tudo, ele é terapeuta, eu adoro ele, chama Gustavo Cobra, e ele tem treinamentos presenciais, para ajudar a falar em público, e ele está transformando o online, em cima de falar em público, do medo de falar em público, tá? Inclusive, trazendo técnicas de, que é reprogramação de crenças, FT, então, percebe, como o curso dele, vai ter um diferencial, porque vai ser a soma, das experiências, e das habilidades dele, não é igual, talvez tenha um curso, que é sobre o medo de falar em público, que a pessoa só ensine, apresentações, técnicas de apresentações, mas cada um, vai fazer uma modelagem, que vai fazer o curso, mais ou menos atrativo, né? Mas tem que, tem que escolher uma persona, porque senão, você não consegue ser atrativo, para todo mundo, não tem como ser atrativo, para todo mundo, certo? A Insta Viagens tem muito, ainda não achamos um nicho, estou fazendo, beleza, quero agradecer muito, os alunos do Arraso no Insta, que estão me dando, assim, muito feedback, estão vindo no direct, estão fazendo questão, não tem nem obrigação, mas estão querendo, fazendo questão de vir no direct, agradecer, estão participando das minhas lives, aí colocam comentários, aqui na live, que para mim, é muito importante, porque é um depoimento, né? Uma prova social do meu trabalho, faz com que o curso venda mais, com que ele chegue a mais pessoas, e essa é a nossa missão, porque dá trabalho, gente, dá muito trabalho, fazer conteúdo gratuito, estar aqui, eu, por exemplo, preciso desligar agora, porque está na minha hora, que eu vou dormir no hospital, hoje com a minha mãe, e eu, ela está lá me esperando, tem uma pessoa me esperando, eu vou render, para quê? Para não furar essa live com vocês, né? Porque eu já devia estar lá, desde as seis e meia, mas eu consegui remanejar, então, para a gente fazer, o pago, ele sustenta o nosso trabalho gratuito, né? E o trabalho gratuito, ele vai realmente, gente, eu não sei nem explicar isso, ele vai se tornando, uma missão de vida, uma coisa assim, que começa a fazer, ser um compromisso na nossa vida, porque a gente sabe que tem as pessoas que podem pagar, e que já estão prontas para mergulhar fundo, e ter a sua assessoria mais de perto, e a gente sabe que tem as pessoas que ainda não podem, e que vão se tornar o seu cliente algum dia, né? Então, as coisas se complementam, e uma sustenta a outra. Se eu não vendesse, eu não poderia, eu teria que estar trabalhando, pedir emprego, voltar para outro lugar, fazer outra coisa, ter três empregos, por quê? Porque eu tenho filho, eu tenho conta para pagar, eu falo para vocês, vergonha não paga conta, então como vergonha não paga conta, eu estou sempre vendendo, eu estou sempre lá no meu stories, postando os depoimentos, postando os prints lá das vendas, por quê? Porque aquilo me ajuda a vender, legal? Então, beleza, gente, eu vou me despedir, perdão, se ficou alguma pergunta aqui, alguma lacuna sem resposta, a gente pode falar mais no direct, quero deixar um convite para vocês participarem, porque eu vou fazer algumas lives como essa até o final do mês, a próxima, a gente vai avançar um pouquinho, em vez da gente falar da concepção do curso em si, vamos falar de como fazer as primeiras vendas, né? Então, vamos, depois que eu já tenho, depois que eu já validei, beleza, como é que eu faço as primeiras vendas? E, eu vou gravar, ainda não gravei, mas, estou fazendo os slides e tudo para gravar quatro aulas, são quatro aulas introdutórias, um mini curso gratuito que eu vou dar, que eu vou soltar naquelas datas para quem está inscrito, então, você tem que se inscrever na página do workshop, não vou ficar soltando para a lista inteira, é para quem tem interesse, então, se inscrevam, baixem o checklist, na página de obrigado, já, quando você baixa o checklist, tem um vídeo meu, nesse vídeo, já tem o botão para você se inscrever no workshop, estando inscrito, você não vai perder nada, ah, e tem um botãozinho do WhatsApp que você já clica, entra na minha lista de WhatsApp, porque eu vou ter condição de mandar avisos e lembretes, porque a gente sabe como é que é a vida, você está inscrito, no dia você não comparece, você está com a vida enrolada, você esquece, então, a gente vai fazer esse papel também, de lembrar você, quem estiver na lista de WhatsApp, vai receber o WhatsApp, para que vocês realmente consigam acompanhar, porque caso vocês não saibam, esse treinamento gratuito, essa fase inicial que eu vou fazer no final do mês, que é o workshop gratuito empreenda-se digital, ele não fica disponível depois, ele é realmente uma janela de oportunidade que a gente dá com aulas gratuitas, que ajuda muita gente e tal, e aí, fecha, e quem entra para a turma, entra para a turma, é a última turma que eu vou abrir, não sei quando eu vou abrir uma no, é a última desse ano e no próximo semestre, ainda não tem previsão, porque a minha vida está meio, pode ter, tomar rumos muito diferentes no próximo semestre, então, eu não tenho data ainda, e, então, você, quem no final, eu fecho as vendas e quem entra, entra para essa turma, essa turma que eu vou fazer, todas as turmas, eu estou dando um encontro mensal de mentoria comigo, eu chamo o grupo, quem está com dúvida, quem está com a mão na massa, as dúvidas vão surgindo, vai assistindo o curso, que é todo gravado, tenho dúvida, quero tirar uma dúvida particular, individual, eu vou, entro online, fico duas horas lá e acessoro, oriento, então, eu estou dando esse bônus ainda, nessas turmas iniciais, essa é a terceira turma do Empreendance Digital, e a gente fecha esse ano aí com essa última turma, espero que vocês venham, caso vocês queiram realmente abraçar esse desafio, vale muito a pena de criar e vender o seu próprio curso online, começar 2019 aí, com essa super novidade, uma renda extra, e posso falar por experiência própria que compensa, tá bom? no início dá bastante trabalho, mas compensa. Então, um beijo enorme, queria um feedback, se gostaram, se agregou pra vocês, legal? Ó, quem tá chegando agora, é só ver a, 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 como é que fala? A reprise da live, eu vou compartilhar a live, legal? Opa, então vocês gostaram do papo? Super melhores pra sua mãe, minha mãe já tá recebendo essas vibes aí, já tá recebendo as, a, a gratidão de vocês lá, ó, falta um minuto restante. Gente, um beijo, assistam o replay, posso pedir um favor? Compartilhem o replay, quando ele estiver disponível, pra mais pessoas, tá bom? Vocês me ajudam muito fazendo isso. Um beijo grande, e até a próxima live.